Oi, tudo bom? Eu sou o Leon e nesse vídeo eu vou fazer um unboxing, um review do gabinete Ninja Prime que eu abri na terabyte por 170 reais. Eu tô gravando um áudio por cima da gravação do vídeo porque eu uso o headset e ainda dava pra ficar abrindo e falando ao mesmo tempo, mas então vocês podem ver que a caixa que a terabyte enviou, a caixa é gigantesca, eu até assustei quando chegou. Algumas partes eu vou acelerar o vídeo pra ficar mais dinâmico e bora lá. Junto com o gabinete eu comprei também uma pasta térmica que eu nem cheguei a mostrar no vídeo e esses dois fãs da T-Dagger, o TGF200 que são brancos, vocês vão ver que ficou bem bonito no gabinete e eu gostei também pelo fato que eles são silenciosos e sopram muito ar, fiquei impressionado. Dentro daquela caixana grande que veio um montão de papel, veio também o... aí veio a caixa principal do gabinete que eu vou tirar aqui pra vocês. Uuuuuhhhhhh! Então pessoal, essa é a caixa do gabinete, ela é bem bonita, eu gostei do estilo deles, tem essa fumacinha da K alheia, Gostei, deu bonitinho o ninjazinho, tipo um cacaxazinho. Eu vou abrir aqui pra gente tirar o gabinete de dentro. E aqui tá ele, ó. Eu achei ele bem bonito. Nos reviews que eu tinha visto eu tinha achado ele bem bonito e... Pessoalmente ele é bem bonitão. Na hora, nos reviews eu não tinha achado legal esse botãozinho de ligar, mas acabou que ao vivo é bonito. E principalmente essa frente dele, que é muito legal. Vocês vão ver na hora que eu ligar a luz. Agora vou descochar os parafusos aqui. É importante tomar muito cuidado nessa parte, por ser vidro. Não usar chave de fenda, tá? Até que um dos parafusos veio muito apertado e eu tive que usar chave de fenda pra abrir. É isso que eu tô acabando agora. Mas o ideal é depois que vocês abrirem a coxa até... Até a hora que vocês verem que encostou, não bota pressão porque é vidro, se colocar muita pressão nos cantos ele racha no meio. E por ser vidro temperado ele vai estourar inteirinho. Bom, aqui a gente já tirou a tampa de vidro lateral. Ele tem os dois fãs na frente e um atrás. Eu queria colocar um naquele espaço, só que infelizmente não deu. Eu acabei que... tive que deixar um sem um fã. Aí a parte de trás dele, ele tem essa barriga. E eu não sei porque, se eu usei mais cabos, mas achei um pouco difícil de fazer o Cable Management dele. Aqui eu vou tirar, como eu falei, o fã de trás, que eu não vou usar que aqui vai ficar o fã do Watercooler. Que eu achei que não ia caber, mas coube tranquilamente. Vou mostrar pra vocês mais de perto o fã. Ele é... roda muito bem. Além de bonito, ele é bem fluido. Gostei pra caramba do motorzinho dele. Continuando aqui com... com as fãs. Vou abrir o... esse Death Dagger pra vocês verem. Eu fiquei impressionado do quanto que ele é pesado. E ele solta muito vento. É incrível. Excelente. E é baratinho. Vale muito a pena. Ele tem a versão também que é RGB. Aqueles que dá pra controlar na controladora. Mas o meu aqui é a cor fixa, que eu queria um branco. E deu trabalho de achar. Então galera, agora ele já montado. Ficou bonitão. Vou fazer... tirar o plástico. E... sério, ficou muito bonito. É muito espaçoso. Ele é quase... eu diria que ele é dez centímetros maior que o outro meu. Eu vou ligar ele agora pra vocês. E olha como ele fica bonito com as luzes. É um gabinete realmente muito bonito esteticamente. Tem gente que prefere os mais quadrados, mas esse estilo meio esportivo dele ficou muito bonito. E os fãs lá em cima branco. Combinou bastante com o watercooler. E esse detalhe na frente dele que é o que eu achei mais legal. Parabéns pros envolvidos. Então galera, esse foi o gabinete Gamer Ninja. Eu vou trazer um vídeo mais detalhado montando esse PC aqui dentro no próximo vídeo. Que eu vou fazer a comparação da temperatura no gabinete antigo pra esse se mudou alguma coisa. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like e ativa o sininho pra ajudar bastante a gente. Um grande abraço e até a próxima.